...das drags, Ciciguel, Sandbook, Andy Deluc e Dindri Book, batam o leque, batam muito, muito, em homenagem a Cacá de Poli. Qualquer lugar da Avenida Paulista, batam o leque, batam o cabelo. E nós vamos fazer aquilo que Cacá de Poli fez em 1997, nós vamos deitar na Avenida Paulista. Deitem na Avenida Paulista, quando elas deitarem e levantarem, gente, nós vamos fazer muito barulho, porque drag queens, se tem, tem evento. Se não tem uma drag queen, é qualquer coisa. Contratem as drag queens para as suas empresas, para as suas empresas. Cacá de Poli, presente! Cacá de Poli, presente! Cacá de Poli, presente! E vamos tender também essa homenagem para a Miss, Miss Bia, bora! Miss Bia, presente! Viva todas as drag queens do mundo! Priete de Poli, te amo! Gatinho maravilhoso! Podem levantar, meninas, que eu sei que o joelho é babado! Uau! Opa! Opa! Abertura